Caio, Caio, Caio Caio, Caio, Caio Caio, Caio Caio, Caio Hoje é o dia Que vai mudar A minha vida Pro altar E já vai começar Viu a me trocar A mãe vai durar Coração acelerada A minha ança chegou Igreja botada O padre perguntou Quem a me encontra Essa união Aqui presente Fale agora Eu quero ver E eu olhei pra trás Mesmo que o senhor Meus amores e o senhor Ainda bem Caio na cama Com o celular Que o senhor muda por mim Fudei, tava me casando E a minha dourada Que o senhor muda por mim Eu quero ver Se eu nãonelha por mim Eu quero ver Se eu nãonelha por mim Eu quero ver Pra mim Eu quero ver A luz do céu A luz do céu A luz do céu De nada de conversar E aqui de ser Para que eu não exista Pra sentir Eu a ver pra trás Meus amigos choram Meus amores acham que não me dá na guerra Ainda bem Carina com a conselha Com a conselha Seu bebê Tava me casando Minha casa 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 Só sei o que é Minha